O Tribunal de Justiça realiza até a próxima sexta-feira o programa conciliar. Com isso, quem tem qualquer ação judicial tramitando, pode fazer um acordo sem ter que enfrentar a briga judicial. O programa conciliar que envolve a primeira, segunda, terceira e quarta varas cíveis, além da primeira da Fazenda Pública, é uma tentativa de pôr fim a processos judiciais, promovendo o acordo entre as partes litigantes. São questões de dano moral, material e cobrança de dívidas, entre outros. 318 processos foram selecionados pela Justiça, que atua como mediadora dos conflitos. A parte que faz o seu acordo, ela tem uma solução mais rápida do seu litígio. E além disso, ela mesmo está encontrando a solução, ela não está deixando para que o juiz decida. Ela faz uma concessão de algum ponto, a outra parte faz uma concessão num outro ponto, chega a um acordo e, além de ser mais rápido, a parte já sabe o que vai ganhar, o que deixou de ganhar. O ambiente diferente de uma sala de audiência comum é estratégico para quebrar resistências e possibilitar o acordo entre as partes em conflito. Mesas redondas, flores, aromas e música ambiente dão um tom de informalidade que facilita o entendimento. Seu Antônio acompanhou a cunhada, Maria Conceição, que tem problemas mentais, numa negociação com a Eletroacre. Ela trocou uma colônia por uma casa e não honrou a dívida de 4 mil reais que assumiu. Na negociação, a empresa parcelou em 50 meses de 108 reais. O senhor esperava já por um acordo dessa natureza, não? Olha, eu não esperava não, mas, olha, foi melhor do que eu esperava, porque foi muito sensível da parte da Eletroacre, muito sensível. A doutora está de parabéns à Eletroacre, porque a advogada da Eletroacre foi muito sensível, principalmente ao problema dela, né? O senhor acha que se não fosse esse programa de conciliação, não seria possível chegar a esse acordo? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Está de parabéns quem cogitou essa conciliação. Está de parabéns, porque eu vou te falar uma coisa, o acordo da minha cunhada, se não fosse por aqui, eu acho que não teria saído, não. Até sexta-feira, quem tem qualquer ação judicial tramitando pode fazer um acordo, diz a juíza Maria Cesarinete. A implantação de uma nova cultura, de uma nova mentalidade, de uma justiça que busca se realizar, não apenas pela sentença que é a espada, mas, principalmente, pela boa vontade das pessoas que estão litigando. Obrigada. Obrigada.